Como se fazer cinema hoje de graça no Rio de Janeiro? Qual a escola que hoje produz cinema, ensina cinema, ensina a pensar o mundo, porque a escola de cinema, eu digo que ela é mais uma escola de cinema, na verdade o cinema é uma isca, é uma ferramenta para que elas possam analisar e criticar e se relacionar com o mundo de uma outra forma. Que elas não precisassem sair de onde elas nasceram, do seu lugar de fato, para ter que produzir cultura em outro lugar. No caso, os grandes centros urbanos, no caso a gente teve que ir para o Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro, para se tornar artista, para estudar artes cênicas, para realizar aquele sonho que a gente tinha. Estou correndo, eu tenho que chegar ali rapidinho. A trajetória da Marina na Escola Livre de Cinema em Novo Iguaçu começou em 2008, quando ela fazia teatro e aí o curso de teatro acabou. E não encontrava nenhum curso de graça em Novo Iguaçu, e nem perto de Novo Iguaçu. E isso levou a Marina a ficar um dia inteiro andando pelas ruas de Novo Iguaçu procurando o curso. Quando ela voltou para casa, ela viu um outdoor da Escola Livre de Cinema e aí anotou o telefone, chegou em casa e ligou. E eu digo, eu queria muito ter tido uma escola de cinema na minha vida. E as crianças entram aqui com seus celulares e suas câmeras e já são os seus equipamentos para realizar seus filmes. E colocá-los num ambiente que eles podem falar, que eles podem se expressar. E transformar isso em vídeo para as outras pessoas conseguirem ver e tentarem entender, é ótimo. É uma experiência que, por causa de um outdoor, por causa de um ônibus, de um olhar, ela encontrou e é muito apaixonante. Senti uma necessidade de fazer alguma coisa entre cinema e educação. Você estimula a escrita através do roteiro, você fala, vamos fazer uma história, vamos, mas o tio quer a história assim, assim, assim. Vamos dividir, início, meio e fim. Ah, tia, assim, não, não, vamos voltar. E aquela coisa da pesquisa, as crianças pesquisarem, vamos criar um personagem, vamos. Então vamos pegar um livro e vamos ver. Ah, tio, eu gostei desse personagem. Eu estava dando uma aula e eu falei assim, ó, vou levar vocês ao cinema. E as crianças, ô, batio. E assim, meus olhos encheram de lágrima quando a maioria das crianças, acho que todos, falaram assim, tio, eu nunca fui no cinema. Eu não sei nem como é um cinema. Eu tenho que aprender para poder ensinar. Já passaram por aqui quase 4 mil anos. Então, assim, são 4 mil pessoas que eu olhei no olho, sabe? E pensei assim, pô, esse cara, para fazer isso aqui, ele ia ter que estar se locomovendo no mínimo 70 quilômetros. Ele ia ter que estar acordando no mínimo 3 horas mais cedo do que ele acorda hoje. Acaso bem marcado em cada bitarou? Emocionado, emocionado. A gente quer construir pessoas que pensem o mínimo também, que façam um filme sobre uma árvore que tem na esquina de casa. Como lidar com a vida nesse lugar? É uma região muito grande. Pessoas engajadas, sabe? Articuladores culturais. Mas é um lugar que precisa ter essa escola aqui para potencializar as ações das pessoas. Só precisava acessar meios de produzir, de gerar e de mostrar essa potência. Atenção! Deixa eu te mostrar as paradas aqui que você vai ver que você é capaz. A escola é esse lugar, assim, mostram as paradas. A escola dá um toque, entendeu? Se liga, cara, tu pode também. A escola é um toque, entendeu? Se liga, cara, tu pode também.